Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, eu sou Márcia Costa. É muito bom estar com vocês aqui nesse nosso tema que abre segunda-feira, o tema Família. Hoje com a gente, Kelly Blima, querida. Coisa boa, apresentão, segunda-feira, estar aqui com vocês. Já abrindo a semana. Com tudo. Deus é bom. Deus é bom demais. Obrigada por estar aqui, amiga. Ah, eu que agradeço. Beijo para a família, beijo para vocês que têm nos acompanhado. Rede Boas Nova, tantos anos a gente caminhando junto. E eu tenho certeza que esse programa também vem para sacudir a gente. É, no tema... Para cima. Exatamente, no tema Família também, companhia preciosa do pastor Ronaldo Lucena. Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Uma alegria, Márcia. Poxa, é um privilégio muito grande estar junto com vocês. E, gente, hoje, abrindo esse tema, a gente tem uma pauta muito importante para a gente conversar aqui com o pessoal de casa. A ideia hoje é que possamos conversar e inspirar você a pensar com a gente nesse assunto de hoje, que é sobre a importância de ensinar Jesus aos nossos filhos. E a gente já estava aqui papiando sobre o assunto porque, muitas vezes, a gente quer ensinar a denominação para os filhos. E esse filho, quando se torna um adulto, ele vai estar muito ali adaptado às regras da denominação. E, muitas vezes, essas regras, elas não estão quadunando com a palavra do Senhor Jesus. São regras dos homens. E por isso que, hoje, Kelly, pastor Ronaldo, a gente quer inspirar, incentivar, promover esse entendimento que eu, hoje, decida. Meu filho, ele sabe de Jesus? Meu filho, ele conhece o Salvador, o Senhor Jesus? O meu filho sabe o que é a nova aliança? Sabe o que é a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus? É isso que a gente quer pensar com esses pais. Desafio. Não é? Kelly, você é mãe. Ronaldo, você é pai. Graças a Deus. Então, esse é o foco de vocês como pais? Com certeza. Com certeza. E é um desafio, como qualquer outro, mas, para mostrar quem é Jesus, papai e mamãe têm que conhecer quem é Jesus primeiro. Isso. Porque, como falar de alguma coisa que você não conhece? E, quando eu falo de Jesus, não apenas em relação à letra, o que diz a palavra, é importante apontar, mostrar quem é Jesus, na verdade da palavra. Mas, mostrar quem é Jesus, através do meu relacionamento, do meu relacionamento pessoal com ele. Mostrar quanto ele é, e o que ele é, como ele é acessível. É um evangelho sem palavras, né? É isso mesmo. O evangelho das ações. No dia a dia. E, muitas vezes, nós estamos ensinando a denominação para os nossos filhos, institucionalizando nossos filhos na forma da denominação, porque é exatamente um caminho onde nós, por não conhecer a Jesus, ensinamos a denominação. Acaba sendo um escape, né? Essa que é a verdade. Eu sempre procuro ter um objetivo ali na minha relação com o Estevão, de que é o pai do Estevão que está ensinando Jesus para ele, né? E não o pastor Ronaldo. Perfeito. Eu sempre, assim, Jesus me ajuda, né? Sempre. Não ficar colocando nenhuma máscara, né? Não ficar colocando nenhuma capa nesse sentido aí, para ele entender muito bem isso, né? E aí, acaba acontecendo, infelizmente, essa questão de se tornar um escape, né? Se torna muito mais fácil eu fazer da instituição, da igreja, aquela creche, né? Aquela questão... Deixa que eles ensinem, deixa que eles ensinem, deixa que eles vão ensinar lá. Vai, caminha, você tem que caminhar, né? Mas não, eu concordo plenamente com o que a Kelly falou aqui, justamente chama para a gente a responsabilidade de eu lembrar que eu preciso, eu estar conhecendo Jesus, para poder meu filho também conhecer Jesus. Porque se isso não acontece aquilo que a gente estava falando aqui, se a gente aponta para a denominação, a denominação ela é falível, porque tem homens, são seres humanos que têm os seus defeitos e se a igreja vai bem, Jesus vai bem. Mas é, aí se alguém falhar lá dentro... Se a igreja falhar, é por isso que a gente encontra tantas pessoas hoje em dia, né, pastor? Saindo de igreja. Decepcionadas. Decepcionadas, doentes, tristes, porque faz uma ligação de Jesus com a denominação. E muita gente que está dizendo que está desviada, na realidade, está desviada desse sistema, dessas instituições falíveis, enfraquecidas por regras, por conceitos humanos e distantes da palavra do nosso pai. Nós vamos conversar muito sobre esse assunto e eu espero que você fique com a gente nessa caminhada aqui do Espaço Feminino de hoje. Olha, hoje também é dia da gente estar aqui pensando e orando. E como é que você tem orado e como é que seu filho tem entendido a oração a partir de você? Que a oração é esse momento com Deus, que a gente fala com Ele? Ou é aquele momento chato, aquele momento monótono, aquele momento que não tem sentido? É muito legal que você ame orar, que você realmente se dedique a orar, para que isso possa influenciar, inspirar seus filhos. No texto de hoje, nós vamos orar sobre um momento que Paulo escreve na carta, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9. Quando ele diz assim, olha, que ele estava passando nesse capítulo 12, ele está passando por um momento difícil, um momento complicado. E Deus diz para ele, Deus dá para ele uma direção, dizendo para ele assim, olha, o meu favor que você não merece, esse favor é o suficiente para você. E Deus continua dizendo a Paulo e também a nós que é esse favor dele que é suficiente e esse poder do Pai que vai se aperfeiçoando na dificuldade, na fraqueza, na debilidade sua, minha, aqui de Paulo. E ele continua dizendo, eu ainda me gloriarei, ficarei alegre, ficarei feliz nas minhas fraquezas, porque o que eu quero é que esse poder que me fortalece repouse em mim. Eu quero muito que você, comigo, preste atenção nessa palavra, porque hoje pode ser um momento de debilidade na sua vida. Hoje pode ser um momento em que haja um desânimo muito grande, um enfraquecimento muito grande. Hoje você pode estar vivendo uma hora ou de saúde, ou financeira, ou familiar, algum momento difícil na ordem do seu trabalho. Mas eu quero que você entenda hoje o seguinte, que esse favor do Pai, que é a sua graça, está sobre você e é suficiente para te fortalecer. Sabe, o Senhor está cuidando do que você não pode cuidar e a graça dele está te abraçando, está te envolvendo. Esse poder está se aperfeiçoando em você nessa hora difícil, nessa hora de fraqueza. E é nessa hora de fraqueza que nós descobrimos muitas coisas poderosas. Uma delas é a dependência do nosso Pai. Nós dependemos de Jesus. Você depende de Jesus. Eu dependo de Jesus. E essa fragilidade, ela nos convida a olhar para isso. Filha, diz o Senhor, eu estou cuidando de você. A minha graça está sobre você. O meu favor está sobre você. E Ele vai cuidar de todos os detalhes, do pequenininho ao maior. Você ora comigo? Você ora com a gente? Senhor, a tua graça é suficiente para a gente. O teu poder se aperfeiçoa nessa hora difícil, nessa hora de fraqueza, nessa hora de debilidade. O teu poder, o poder da tua graça que não falha. Senhor, nós vamos nos alegrar, nós vamos te glorificar com relação a essa hora difícil. Essa hora difícil não será uma hora de destruição, mas será uma hora, Senhor, em que nós vamos ser refinadas, em que nós vamos estar preparadas, fortalecidas. E o teu poder, Jesus, vai repousar em nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o que seria uma grande destruição, o que seria uma hora em que todos poderiam dizer agora ela não fica em pé, agora ela está destruída, agora essa enfermidade realmente vai debilitá-la por completo, agora essa briga familiar vai destruir essa família. Pode ser que muitas pessoas agora estejam numa expectativa dessa forma, uma expectativa errada, mas nós acreditamos, Pai, que a tua graça sobre essa família, sobre essa pessoa, sobre essa situação, é suficiente para fazer com que essa pessoa agora, com essa amiga agora, se fortaleça, se abasteça. Repouso e descanse em ti, porque essa hora não é uma hora de destruição, de falência e nem de morte. É hora, Senhor, da gente amadurecer, é hora da gente se refinar, é hora da gente aprender a depender ainda mais de ti. Essa semana será uma semana, Senhor, de dependência, de oração, de leitura da palavra, de estreitar o relacionamento contigo e cada uma de nós vai se fortalecer em ti, em nome de Jesus. Amém. Não é uma frase feita, essa hora não é uma hora de derrota, essa hora não é uma hora de destruição. Por mais que seja um momento de fraqueza, de debilidade, de dificuldade, não vai te destruir, vai te refinar, vai te amadurecer, vai te fortalecer, porque o Senhor e a graça dEle é sobre nós. Você crê nisso? Eu creio nisso. Faz sentido para você? Faz sentido para mim. A gente volta já. Deus é o meu refúgio, a minha segurança. E em meio às tribulações, nele eu me fortaleço, fonte de alegria, a minha esperança. Nele eu confio, e eu espero e aguardo, creio que não falhará, creio que não tardará, Pois é fiel a si, fiel a si, creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe Ele cumprirá. Deus é o meu refúgio, a minha segurança. E em meio às tribulações, nele eu me fortaleço, fonte de alegria, a minha esperança. Nele eu confio, e eu espero e aguardo, creio que não falhará, creio que não tardará, Pois é fiel a si, fiel a si, creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe Ele cumprirá. Eu viverei sim, viverei sim, viverei sim, tudo que Deus preparou pra mim, pra mim, pra mim. E nada deterá o seu agir, os seus planos não se frustrarão, não. Eu posso crer, posso crer, posso crer, posso crer. Creio que não falhará, creio que não tardará, pois é fiel a si, fiel a si. Creio, creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe Ele cumprirá. Eu viverei sim, viverei sim, viverei sim. Creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe Ele cumprirá. Eu viverei sim, viverei sim, viverei sim, viverei sim, viverei sim, viverei sim, viverei sim. Eu sei que eu viverei tudo que Deus preparou pra mim. Ele é fiel, ele é fiel a si Por quê? Porque quando a gente crê dessa forma, a gente crê em Deus E a gente crê que ele é fiel a ele e ele não conta com a nossa fidelidade Ele conta com a fidelidade dele que é perfeita para nos alcançar na nossa fidelidade que às vezes é frágil, debilitada E a fidelidade dele tão poderosa, ampla, alta, profunda, nos alcança e torna o que é imperfeito em nós, perfeito É verdade, Márcia Esse é o nosso Deus lindo, né? Ele é lindo Ele conta com o amor dele para nos amar Ele conta com o que ele é para nos amar É assim, filho, olha só Não é tão importante que o quanto que você me ama, o importante é que você saiba que você é amado por mim E esse amor que você tem, que é limitado, muitas vezes sobre uma perspectiva errada Ele é aperfeiçoado com o meu próprio amor que te cobre E aí você aprende a amar É por isso que você usou aquele texto do início do programa, né? De 2 Coríntios 12 A graça dele se aperfeiçoa, ainda que da nossa fraqueza, né? Disse tudo Não está dependendo da nossa força, né? Da nossa fidelidade, da nossa fortaleza Como se fosse compor, né? Ah não, agora Deus, agora Deus pode agir porque eu também dei uma ajudinha aqui, né? Pois é Não, 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 nossa mãozinha não é nada Esse louvor que você canta, Kelly Tremendo Creio do CD, Ele vive em mim É palavra de Deus do começo ao fim É verdade Glória a Deus Benção mesmo E é o que nossos filhos estão precisando, né Márcia? Por isso que é a pauta de hoje Conheci o Senhor por essa perspectiva Perfeito Jesus Aí a gente já abre assim, então, essa conversa Mas antes da gente começar a conversar aqui Tem o Curta na Tela Uma sugestão pra você de filme, dá uma olhada Elisa é uma escritora e blogueira que está muito atarefada, pois tem mil coisas a fazer ao mesmo tempo Ela precisa preparar a festa de aniversário da sua filha de seis anos Cuidar do filho mais novo que está começando a andar Se enturmar com as outras mães no playground E ainda resolver uma briga com a sua melhor amiga após publicar no blog uma de suas confissões Para completar, ela decide participar de um concurso onde precisa escrever uma matéria de 500 palavras sobre o que a maternidade representa para ela A maternidade como ela é, de maneira bem divertida, do jeitinho que a gente gosta Corta na Tela, uma mãe a puros Beleza, sugestãozinha aí legal pra você Agora no bate-papo de hoje do tema família Abrindo essa semana, a gente vai pensar aqui com o pastor Ronaldo Lucena E com Kelly Blima sobre a importância de ensinar Jesus aos nossos filhos Já começamos no primeiro bloco falando um pouquinho sobre aqui O que é que a gente pretende aqui A inspiração que a gente pretende propor a você O convite que a gente pretende fazer com que você hoje perceba De ensinar Jesus A instituição religiosa é outra coisa Jesus é suficiente e ele precisa ser ensinado Agora Kelly, você disse muito bem no primeiro bloco Que? Para que eu ensine sobre Jesus Eu preciso estar aprendendo dele Em Mateus no capítulo 11, versículo 28, ele diz assim Aprenda de mim, que sou manso e humilde Aprender dele para quê? Para ensinar também dele Para os filhos É bem isso, né? É bem isso E deixa eu só dar uma esclarecida aqui Que eu conheço meu povo Eu conheço meu povo Alô, meu pastor, meu mentor, pastor Anania, José É, minha igreja lá É onde eu congrego com a minha Com toda a minha família, graças a Deus Ministério Cheque, nada de xerém Ela é meu povo Olha Ai Jesus, espera aí As igrejas que nos recebem Olha só, igreja de Cristo As portas do inferno não prevalecerão contra ela Exatamente Ok? Mas uma igreja, uma instituição Onde tem homens e mulheres Que são falhos E que para cooperar com a coisa Com a encrenca toda A gente não começa a fugir da palavra Ou No que diz, né? Em relação aos preceitos Vai dar ruim, como diz os adolescentes Vai dar ruim A coisa vai ficar esquisita Então assim, a igreja de Cristo Ela E aqui E para cooperar com o complemento Isso é muito legal A gente está pontuando a seguinte Verdade aqui Nós não estamos aqui ovacionando E nem desconsiderando denominação alguma Isso mesmo Não é essa a nossa proposta A gente sabe que você tem a mente de Cristo E não vai partir para essa rota A gente aqui, inclusive, acredita E cada um de nós Pastor Ronaldo é pastor na Assembleia de Deus A Kelly é da igreja Ministério Chequenar Eu sou da nova igreja Então quer dizer Aqui nós não estamos dizendo assim Qualquer denominação Ou então todas elas estão no mesmo sábado Ou seja desigrejado Exatamente Não, não, não Não é nada disso De jeito nenhum Você que sabe a denominação que está Ela é querida, ela é amada Ela é respeitada As pessoas que estão Os pastores que estão lá Isso tudo é maravilhoso As instituições Elas As denominações Elas têm sim Normas Para melhor se adequarem Ninguém está Negligenciando isso Rasgando isso Desfazendo isso O que nós queremos propor aqui a você É que Jesus seja ensinado aos filhos Jesus O amor do Senhor Jesus O perdão do Senhor Jesus Ele disse Aprendam de mim Que sou manso e humilde Pastor Ronaldo E Kelly Então essa é a ideia É ensinar Jesus Por quê? Como a Kelly bem falou, né pastor? Nós não vamos encontrar aqui Se vamos lidar com pessoas Não vamos encontrar um lugar que seja perfeito Isso Não vai haver E além disso tudo Para dar uma ênfase mais ainda Existe assim Uma tendência De muitas igrejas Mais novas Mais modernas Serem até personalistas Então imagina só, né? Se as tradicionais Por serem estruturas humanas Já vão ter as suas falhas Você imagina As personalistas Que são baseadas em uma pessoa Aquele líder Maior ali, né? Acaba se tornando até Infelizmente Muito cômodo, né? Ficar sendo um escape Acaba sendo para os pais Muitas vezes Aquele escape De realmente Querer Passar para a instituição A responsabilidade Que é ele Dele, né? Ou dela Pai e mãe, né? De poder ensinar O menino Nesse caminho Que se deve andar Que é Cristo A gente observa assim Que infelizmente O Antigo Testamento Contando a história de Israel Do povo de Israel, né? A gente vê que começou ali Uma estrutura mais simples Que eram as tribos As famílias, né? Para até formar um povo Uma nação, né? Então tem longos anos De história ali Mas acabou que Quando o povo de Israel Se tornou uma nação Realmente Acabaram também Institucionalizando Essa relação com Deus, né? O camarada tinha Uma relação direta com Deus Mas acabou terceirizando, né? Vamos dizer assim, né? Aí você deixa de ter Aquela relação direta com Deus Aí você coloca a religião No meio ali, né? Para poder a religião Interceder entre você e Deus E hoje Nós estamos aqui Incentivando A que? A relação com Deus Seja hoje Estreitada dentro dessa casa Aqui ensinamos aos nossos filhos Que oração não é um fardo Não é alguma coisa Que precisa ter frases feitas Aquele decoreba A leitura da palavra Ela pode ser prazerosa Ela tem de ser prazerosa Com uma versão da Bíblia Facilitadora Entendi, isso mesmo Entendeu? A relação entre aqueles que estão em casa Elas precisam refletir o tempo todo Jesus No respeito um com o outro Na forma de falar doce um com o outro Na forma de Se houver algum tipo de entrave ou briga Na forma de reconciliação Porque às vezes a gente pensa assim Poxa, mas Tudo tem que ser o mar de rosa dentro de casa Para poder ensinar Jesus Não, é exatamente nas horas mais difíceis São as horas mais apropriadas Para se passar e refletir Jesus Mostrar a mansidão quando tudo está bem Águas tranquilas Você falou ainda agora sobre a linguagem Do texto Então O Estevam Tem uma Bíblia lá que ele lê Que é naquela versão mais tradicional mesmo Que é a mais comum aqui no Brasil E aí eu disse Meu filho Nem eu entendo às vezes Eu tenho que pegar um dicionário Não papai Mas é o texto que todo mundo lê na igreja Aí tá Ele queria acompanhar Só que aí Eu fui assim Mas olha só Eu prefiro que você entenda A Bíblia, né Perfeito Do que só acompanhar Aí tá bom, olha só Você leva essa daqui para a igreja Aí eu faço Você leva essa daqui Lê lá Quando o pastor lê na igreja Mas em casa você lê essa daqui Aí pronto É graças a Deus Agora com 10 anos Ele entendeu isso finalmente Desde ali De mais cedo De mais cedo Aí o que que acontece É igual a questão da oração, né Ao invés de realmente você Tá ensinando ali aquela 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 fórmula, né Que é mais o padrão De como se deve orar Que a gente acaba aprendendo mais na igreja A oração pública é uma coisa, né E a sua oração com Deus, né A sua oração lá no seu quartinho com Jesus Não é isso? Aquele que ensina É lógico que é você que tá ali, né Sem capa, sem máscara E quando os filhos aprendem É nisso mesmo Como o senhor falou lá do quartinho Pois é Essa coisa do cotidiano E quando você entende que Jesus está sendo ensinado E a relação com Jesus é vivida Porque ele é uma pessoa Ele é nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Ele é pra vida diária Na escolinha, quando o coleguinha tá lá Brigou, ofendeu Como Jesus agiria aqui? Não é? Eu vejo no meu pai, na minha mãe Um reflexo Como Jesus agiria aqui Eu tô brincando lá E o coleguinha foi injusto Na regra do jogo Como é que Jesus agiria aqui? Isso é a forma de ensinar Jesus Porque esse adulto, quando cresce Essa criança Esse sujeito Quando cresce Que ele de repente tem que ir numa outra Numa outra denominação Ele não fica incomodado Achando que só naquela Naquele lugar que ele frequentava Era que Deus estava Não Deus está onde o seu povo está Onde estiverem dois ou três reunidos Em meu nome, disse Jesus Eu vou estar no meio deles Independente da placa denominacional Entende como é? Então é esse princípio que eu acho que é tão importante Ensinar Esses princípios Porque senão A Santa Ceia Ela é vista Pela 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 Como algo daquela denominação E a Santa Ceia não é de denominação alguma A Santa Ceia é de Jesus É a mesa de Cristo A ceia é de Cristo Não é da denominação O batismo também não é para ter uma carteirinha denominacional O batismo é para o corpo de Cristo E isso tudo é ensinado para a criança em casa No dia a dia Esses dias a gente teve uma experiência com criança em casa é fantástico Hoje a gente tem dois adultos, pastor Mas como a missionária Regina estava dizendo outro dia na classe de mulheres A Kelly, hoje as meninas estão grandes, mas nem sempre foram Nem sempre foram É Mas assim, eu tenho as experiências com as meninas maiores, as adultas E tem já com os pequenos E essa questão de orar no quartinho e tudo mais Que tem período que a gente anda rastejando, já anda de joelho e forando E eu estava no meu quarto orando E o Tom está com essa mania O Tom é o nosso baby mais novo, tá irmão? Tom Benjamin Ele tem dois anos E ele é muito barulhento Então, se a porta está fechada, ele chuta, ele tenta abrir de todas as formas Mamãe, mamãe, mamãe Então eu deixei a porta encostada, fechei, mas não tranquilo Porque ele já alcança e abre e entra Mas entra na algazarra Mamãe Quando ele, eu escutei a maçaneta Mas ele não falou mamãe, eu não sabia que era ele Eu estava com a carinha no pó Orando, tá irmão? Então, eu estava lá orando e eu, daqui eu não saio Alguém entrou, mas amém, vai sair E continuei, fiquei e chorei, 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 clamei Quando eu abri os olhos Quem estava do meu lado com a carinha no chão? Ô, Jesus Quietinho Olha só E aí, quase que eu piso na Stephanie, de 19 anos Porque ela já estava também, entrou e ficou atrás com a carinha no pó A de 19 anos, orando Coisa linda, né? Então, a gente vive essas experiências em casa A gente está falando para aparecer, tá irmão? Claro que não É porque... Sem ninguém pôr, não tinha ninguém vendo Não Né, você vê? É isso aí É assim, eu vou orar Mas eu não vou orar porque A instituição está dizendo que é para orar Eu vou orar e eu vou à igreja Por quê? Porque é exatamente um desejo do meu espírito De estar com o Espírito Santo de Deus Ouvindo Deus Independente de ter alguém orando De ser um culto específico Eu acabei concluindo um pouco a história lá de Israel Mas o que é que acontece? É interessante que quando Jesus chega, né? Jesus aparece ali, né? No Novo Testamento, né? Na nossa era Aí, para Israel Quem era Jesus? Pois é Entendeu, né? Verdade É muito esquisito isso, né? Quer dizer, o povo de Deus, né? Servindo a Deus, escolhido por Deus Aí chega o Filho de Deus Eles não reconhecem E aí Jesus, infelizmente A parte por um confronto tremendo contra eles, né? Diz, olha, a tradição de vocês invalidou a minha palavra Invalidou a palavra de Deus Isso é sério Isso é sério Vocês oram para os homens verem Vocês jejumam para os homens verem Vocês então esmolam para os homens verem, né? Exatamente E aí não conheceram Não me conheceram Vocês seguem as regras, bonitinho, mas É E hoje o que a gente está aqui propondo é Vamos acordar para isso Porque a nossa relação com Deus Ela vai exatamente influenciar a relação do nosso filho com Deus também Então, como é que eu hoje tenho vivido essa relação com Deus? Como é que eu tenho orado? Eu tenho orado por quê? Porque eu estou no sufoco só? Eu tenho orado por quê? Porque eu vou no culto da libertação, por quê? Porque o negócio está feio? Isso Eu não vou porque eu realmente tenho que ir Porque é meu desejo ir Eu vou porque o culto tem um evento É um evento, não é uma experiência com Deus Eu vou para um evento Eu não vou para viver uma experiência com Deus Isso tudo tem que ser ressignificado nas nossas vidas A forma como a gente lê a palavra Por exemplo, hoje a gente tem a Bíblia no celular Vou falar de mim, tá? Eu percebi que quando eu Eu não sou contra ter Bíblia no celular não Porque eu tenho E gosto de ligar e ficar ouvindo às vezes alguns textos Mas, por exemplo, eu percebi que quando eu levava o celular para a igreja Para poder abrir aqui no celular a Bíblia Viam mensagens de Instagram, de não sei o quê, de não sei o quê No meio da hora da pregação E eu me distraía Vem a curiosidade ali Eu me distraía Então o que eu fiz? Eu decidi fazer o seguinte Celular é totalmente modo avião Então mudo lá na bolsa Não quero me influenciar pelas intensas mensagens A Bíblia, ela voltou a ser a Bíblia de papel Para eu poder me concentrar Então quer dizer Você voltou à tradição? Não é uma questão de voltar à tradição ou não É uma questão de eu manter um foco simples Eu sei porque estou aqui Para que estou aqui Então Mas essa responsabilidade que a gente está falando aqui A respeito dos pais O Márcio O Senhor entregou realmente para os pais Essa questão de ensinar De dar continuidade Começou com aquela parte oral E lá atrás no Antigo Testamento Ele não entregou para o sacerdote Ele não entregou Entregou para a gente Ele entregou para a mamãe Ele entregou para a mamãe Não é? Você já citou aqui no início Andando Falando No caminho Falando E então sentando Então essa resposta É mais A gente está falando de uma coisa Muito, muito, muito velha Que o Senhor já estava alertando De uma certa forma Já o povo Vocês precisam Mas como que vocês vão passar Olha, vem Está falando para papai passar Porque papai sabia Papai já conhecia Porque o papai dele Tinha passado para ele Entende? Então essa responsabilidade Que o programa está trazendo Para nós pais Novamente Nos alertando Sim Olha O negócio é com vocês Sim É preciso haver um despertamento Os filhos precisam Aí nossos filhos Olham e dizem assim Ué pai Mãe Você não tem a Bíblia no celular? Por que você não? Não filho É porque eu decidi Que eu consigo prestar mais atenção Assim Aí o filho olha e diz assim Ih caramba Então essa palavra Ela realmente é importante Eu tenho que me concentrar nela Ela realmente faz diferença Ela realmente traz a doçura Que eu preciso Traz o perdão Que eu preciso Traz o renovo Que eu preciso Porque eu vejo isso No meu pai Na minha mãe E já mostra a importância De parar Para ouvi-la É olha A ideia hoje aqui Não é de jeito nenhum Promover Inimizade É para A mudança para A casa A família Poder realmente ter frutos Mais tarde De adultos Que estão totalmente Conectados em Jesus Salvos Pela graça É Exatamente esse É o nosso Nosso propósito É verdade De pessoas Márcia Desculpa Que como Eu não conheço mais Só de ouvir falar Jó Jó Agora Os meus olhos Estão te vendo E esse link E pai e mãe Meio que funciona Como essa porta Que se abre Diga Venha Entra Não é difícil É acessível O pastor Ronaldo Chegou e disse Que estava hoje Todo quebrado Porque teve que jogar Futebol com o Estevam Pois é Tudo bem Quando é que Aí você vê Aí você vê assim Poxa Ele é pastor Ele está jogando Futebol com o filho dele Isso é para O Estevam aprender Que assim como O pai dele Físico Está com ele Em todos os momentos Até na hora Da diversão Deus também está Comigo em todo o tempo Uau Isso aí Totalmente Não é? Deus está comigo Estou brincando Deus está comigo É verdade Eu estou falando sério Deus está comigo Vou chorar Para ele não achar Que tem algum momento Que vai se esconder E eu estou ensinando Jesus Aí Até na hora Da brincadeira Está vendo filho Estou aqui Todo quebrado Agora Ai meu Deus Meu pé e tal Meu joelho Não sei o que Mas isso é para você ver Que do mesmo jeito Que eu estou contigo Deus também está Verdade Deus é lindo demais Redentou A gente vai para o intervalo E volta já Oi gente Vamos lá Estou aqui mais uma vez Ensinando para vocês Mais uma receita simples Transformando aquilo Que é difícil Em fácil Mais uma vez Eu vou trazer para vocês Uma receita simples De se fazer E barata Os dias são maus Como tem dito Aquela música do Lázaro Os dias são maus Está difícil Conseguir amigo Vamos tentar fazer agora Uma receitinha básica Para vocês Vou fazer aqui Um risoto de limão Com salmão Ah eu não tenho salmão Você pode escolher O filé de algum Outro tipo de peixe Bem tranquilo Mas eu estou com a opção Do salmão E também Pelo menos uma vez Por meio Dá para fazer uma graça Em casa Dá para comprar um salmão Fazer uma graça Em casa Com a esposa Com a dona Maria Com a namorada Com quem quer que seja Vamos lá gente Vamos começar O salmão Ele é um peixe Muito próprio Eu não tenho que inventar nada Tem gente que come ele cru Você vê que os japoneses Come ele cru Eu deixei ele aqui Com a pelezinha de baixo Para dar mais um charme Para ficar uma coisa Mais bonita Ele está bem fresco Está bem bonitinho Como ele tem um sabor próprio A gente não vai colocar Nada demais A não ser sal E um pouco de pimenta do reino Que não tem que inventar O simples é que é o É difícil fazer o simples E o simples é que sai Sempre perfeito É que sai gostoso Sal Vamos virar aqui Mais um pouco de sal Pimenta do reino Do lado de cá também Ó Aí fica o gosto de cada um Mais apimentado Menos apimentado Eu gosto de muita pimenta Para acelerar o metabolismo Para a gente perder um pouquinho Da barriga Vamos lá Para o lado de cá Eu aconselho que faça em casa Numa frigideira Essa daqui Antiaderente Que chamam de teflon É antiaderente Teflon Cada um chama de um jeito Essa frigideira preta Que não vai grudar o peixe Porque o peixe é bem sensível A gente vai colocar aqui Um fiozinho de azeite E vamos colocar o salmão aqui Mesma coisa que eu ensinei Uns dias atrás aí Sobre o grelhado Da carne Coloquei o salmão aqui Vou dar uma balançada Para poder ele ficar bem Bem encharcado Vou jogar mais um pouquinho Vou jogar mais um pouquinho De azeite em cima A proteína do peixe Ela é muito rápida De se fazer Como a da carne Já leva um tempo De sete a oito minutos A proteína do peixe Leva em torno de dois minutos e meio A três minutos Nada demais Eu vou colocar aqui Como eu ensinei A gente só vira o grelhado Uma vez só Não ficar balançando De um lado para o outro Vai acabar esfarelando Vai perder toda a A majestade da coisa Toda aquela bossa Que ia ter no prato Não vai ter mais Está aqui Coloquei o peixe A parte dele para baixo Está começando a ficar branco Aqui está vendo Isso quando chegar Na metade desse grelhado É o que está avisando Vem cá Está na hora de me virar Você vai meter uma espátula Por baixo Com muito cuidado E vai virar Vamos agora para essa parte Enquanto o fogo Faz a parte dele Aqui eu vou fazer esse risoto Ah, não tem o arroz arbóreo em casa Você pode pegar aquele arroz Que ficou de um dia para o outro Da panela Vai virar um risônio Vai virar um risotinho A gente vai fazer nada mais Nada menos do que Vai pegar esse arroz cozido Aqui eu trouxe o arroz arbóreo Que é o arroz de risoto realmente E a principal coisa Que eu tenho que ter É um bom caldo de legumes Ou um caldo de peixe Você vai fazer um caldo Eu peguei aquele Cozinhei cenoura Cozinhei abobrinha Coloquei cebola Deixei cozinhar Peguei depois Peneirei E ficou só o caldo do legume Certo? Nada mais nada menos que isso Vou colocar esse arroz aqui E risoto não é nada demais Você só tem que ter atenção com ele Depois que você coloca ele na panela Você não pode mais parar de mexer com ele Vou acrescentar o caldo Vou dar uma mexidinha Para começar a hidratar os grãos novamente Mexer vai começar a hidratar Eu vou colocar agora Manteiga O risoto não é nada mais nada menos Que é caldo A base dele é manteiga E queijo parmesão Colocando aqui Mais um pouco de manteiga Vou aumentar mais um pouco Aqui da velocidade A temperatura do fogão Para a gente poder ganhar tempo Que comida boa é aquela Que é bem feita e rápida O nosso peixe já está começando A chegar onde eu quero Avisar vocês, está vendo? Já está branquinho na metade dele Ele já está começando a me avisar Que está na hora de começar a virar Eu venho aqui Vou abaixar a temperatura também Para poder Nem tanto o céu Nem tanta a terra Avo aqui E vou virar ele agora Olha que lindo que já está ficando Sem desespero Sem ficar com aquela coisa do fogão Você tem que ter consciência E noção que quem está fazendo é o fogo Você só vai tomar conta Do tempo que ele vai ficar aqui Você não precisa ficar igual um desesperado Correndo de um lado para o outro não O fuzil tem que ser uma coisa tranquila Agora a gente volta novamente aqui Para o nosso arroz É o tempo que começa a derreter A manteiga Vai dar aquela cremosidade Vai dar um brilho Eu venho aqui Com mais uma pitada de sal Mais um pouquinho de pimenta do reino Continua mexendo Continua mexendo Para que Se não embola Fica aquela coisa Como faz arroz empapado O risoto na verdade É um arroz empapado Mas não Vamos fazer uma coisa cremosa Uma coisa com textura Uma coisa bem feita Entendeu Está aqui Vamos colocar Agora eu entro aqui Com um pouco de queijo Vai começar a dar aquela liga Começar a criar aquela cara De risoto Vamos continuar A mexer aqui É o tempo que os líquidos Vão começar a evaporar E vai começar a criar Aquela cremosidade Vai começar a dar aquela liga Que fica aquela coisa de risoto Aquela coisa cremosa Aquela coisa gostosa De se tomar em casa O nosso salmão Está vendo Vai começar a subir novamente O calor vai começar A penetrar sobre ele Vai chegar mais uma vez Na metade E ele já vai estar No ponto de ser servido Está vendo lá Olha que bonito Que lindo que ele está Olha Rosado Com aquela crostinha Por cima Eu não precisei tirar Aquela parte de baixo dele Deixei aquela pele Para dar aquela Vai dar um brilho Vai dar toda uma Vocês vão ver Que vai dar uma diferença No prato de vocês Absurda De algo que você jogava fora De repente você pede Para o peixeiro jogar fora E você vai ver Que economizando Às vezes Fica um negócio Muito mais bonito Do que você estar sempre Perdendo dinheiro Por um serviço Que podia ser feito Por você mesmo Vamos lá Começou agora A criar aquela cremosidade Agora eu venho Com limão Você vê o cara Vender isso no sinal Você acha na bancada Da feira Você acha Qualquer esquina Vem na geladeira Também tem lá Um limão perdido Dois limões perdidos Que você comprou E não sabe Como é que vai usar Vou te ensinar agora Você vai vir com limão Você vai cortar ele Aqui no meio E vai acrescentar O suco do limão Aqui nesse meio Aqui vai ser um risoto Que a gente chama De limone Que vai acompanhar Muito bem com o peixe Em vez de você Usando limão Simplesmente cortar o limão E espremer em cima do peixe Eu estou te dando A opção diversificada De você estar usando Esse limão Que estava na sua geladeira Vou colocar mais um pouco Aqui Ah, mas vai ficar muito azido E vai da sua Da sua atitude Se você colocar Muito limão Muito azido Se você ficar menos limão Vai dar só apenas Aquela acidez Que o limão tem que dar Coloquei um pouquinho menos Agora uma dica Que eu dou Você vai pegar um ralador E vai vir com a casca Dele aqui assim Ó Não perdemos nada Aproveitamos tudo Aqui Vai ficar muito gostoso E vai dar todo um charme No seu prato Vai ficar aqueles pontinhos verdes Que o pessoal só sabe Usar a salsa A salsa A salsa está querendo Está de greve Que só usam ela para tudo A gente vai estar usando A casca do limão Está vendo Aqui ó Mais uma vez Vamos jogar aqui Olha que maravilha Que está ficando É só o tempo Agora dela começar A reduzir Os sucos vão começar Entranhar dentro dos grãos E vai estar o risoto Excepcional Agora a gente vem Coloca mais Queijo 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 parmesão É o melhor Ah Eu tenho uma mussarela Em casa também Que vai estar Está lá Um pedaço de mussarela perdido Você rala também E pode colocar dentro Vai ficar um sabor Um pouco diferenciado Do que o parmesão Mas eu estou ensinando aqui Uma dica De você usar O que você tem em casa Para que você não perca Porque os dias Têm sido difíceis Então é bom Não estar perdendo nada Para não ter que Para não ter que você Está perdendo dinheiro Estragando as coisas Então já que você está Assistindo aqui Esse programa Eu vou passar para você A cartela Para você anotar E ver o que você precisa Para você fazer Tudo bem? Você vai precisar De duas unidades de limão O limão que você está Lá na geladeira Que está lá à toa Um azeite Aquele que você tem Lá na sua dispensa 200 gramas de manteiga 200 gramas de manteiga Ou margarina Pode ser também 200 gramas de parmesão Ou queijo mussarela Aquele queijo Que você tem à toa Aquele toco de queijo Que está no fundo Da sua geladeira 180 gramas de arroz arbóreo Ou arroz amarelo Aquele arroz parbolizado 190 gramas de salmão 100 ml de caldo de legumes Você pode fazer Esse caldo de legumes Não usou tudo Você guarda na geladeira Novamente Tampadinho Ele vai durar Por um bom tempo Sal, pimenta do reino A gosto Está feito Tudo bem? Vamos voltar aqui O risoto já está Com a cara de risoto Que tinha que citar O cheiro do queijo Com limão Está um absurdo Futuramente Acho que em 2079 Já vai ter uma tecla Sápia Que você vai sentir Os aromas Da culinária Espero eu estar vivo Até lá Para estar vendo Isso Mas no momento Por enquanto Que vai sentir o cheiro Aqui é a gente Vamos lá O risoto está pronto Olha que maravilha Que está Você viu o queijo Derreter No meio dele Aqui E eu vou estar Montando esse prato Para vocês Agora Deixa ele só Chegar assim De reduzir mais um pouquinho Aqui é chatice Da minha parte Eu quero uma coisa Bem esteticamente Bonita no prato De vocês Deixa ele derreter Mais um pouquinho Está vendo? Vai começar a reduzir Começou a se misturar O suco do limão O queijo Aquelas raspas de limão Que eu joguei em cima E está uma coisa Genial Maravilhosa O cheiro está bom Da câmera Dá para dar um ok? Vamos lá Vamos montar o prato Para vocês agora Está aqui O risoto De limão Você coloca ele assim Sempre dando altura No prato Sempre dando Um destaque Porque você transformou Aquilo que estava Na sua geladeira Que estava lá As traças jogadas E você fez um prato Maravilhoso O cozinheiro Transforma farinha em ouro Aqui Vem sempre no meio Do prato Para cá Aquele salmão Que estava ali Grelhado Eu vou virar ele Mais uma vez Eu vou colocar Olha que lindo Que está aqui Essa parte Da Como eu falei Para vocês A parte Da Daquela caixa Que o peixeiro Joga fora Às vezes você joga fora Olha que lindo Que ficou E fica uma crosta Extremamente crocante Você vem E coloca aqui em cima Agora para dar Um tchan Lembra daquela Casca do limão Que você descasca Joga fora Não faz nada Você vem aqui Mais uma vez Rala Porque a salsa Está querendo Tirar uma folga Já falei isso Para vocês Olha Olha que maravilha Que está ficando E está aí Mais um prato Feito Com custo Muito baixo Sobrou aqui Um pouco Do azeite Que estava No fundo Da frigideira Eu vou jogar Por cima Para dar Um brilho E está aí Feito Um prato Barato Rápido Um custo Bem Bem em conta Tudo que você Tinha na sua geladeira Você pode usar Aqui E fazer A gente vai chamar O break Agora Nosso intervalo Tudo bem O último bloco Do espaço Feminino Tem aí Uma sugestão De leitura Bem interessante Dá uma olhadinha A maioria dos cristãos Concorda que a Bíblia Fornece a base Da missão Chris Reiter Autor do livro Crer que na verdade O que existe É uma base Missional Para as escrituras Elas são geradas Pela missão De Deus E essa missão É o seu tema Fundamental Para entendermos A Bíblia Precisamos De uma perspectiva Interpretativa Que esteja Sintonizada Com esse grande E abrangente Tema missional Devemos enxergar O quadro maior Da missão De Deus E perceber Como todas as partes Das escrituras Se encaixam Em sua grande Narrativa Boa leitura Bom No último bloco No nosso tema Família de hoje Com Kelly Blima E Pastor Ronaldo Lucena Nossa proposta Nosso convite Sobre ensinar A importância de ensinar Jesus aos nossos filhos Não acaba aqui né gente Não Não acaba aqui A gente tem que continuar Ficou só o desafio Ficou só um gostinho É Mas é Exatamente Foi um convite Foi um convite Que a gente vai estar O tempo todo Relembrando aqui no programa Pastor Ronaldo Como pai Lembrando que Os pais não estão sozinhos Pelo amor de Deus E a gente aqui não está colocando Exatamente Lembra disso que Deus Não jogou você dentro da família Te vira meu amigo Não era seu jeito E nem nós estamos aqui Colocando o dedo em risco Acusando você Porque a gente entende Que você está fazendo O melhor que você pode fazer Peça a sabedoria Peça a graça Peça o amor A paciência Esforça-te Isso E assim Errou Filho vem cá O pai errou A mãe errou Perdoa Porque com isso Eu também estou ensinando o perdão Que recebi do meu salvador Isso não é demérito para a gente Pelo contrário Isso só faz o filho olhar para a gente E dizer assim Uau Ele está me ensinando Uma grande lição Eu também tenho que perdoar É verdade E é sempre tempo De começar Hoje é o dia Vamos embora? Bora começar hoje? É já Exatamente Olha, obrigada Kelly Prazer enorme Obrigada Obrigada Pastor Ronaldo Gente, obrigado vocês aí Por estarem com a gente Beijo no coração Fica com Jesus Paz Com a gente Estás perto Quando alguém Por te chamar Amém.